Rapaziada, olha o que a gente arrumou hoje a tarde Entrou aqui um pedaço de chave Deixa você ver o que é isso Acho que é um pedaço de chave O pneu traseiro da moto Temos aqui na oficina A borracharia do Binha Limueiro, Pernambuco Pra arrumar isso aí tem Outra volta ali também que tá com o pneu da Pernambuco curado, ele tá lá fazendo serviço Rapaziada, primeira vez que a gente Passa por isso E tamo aqui agora Vamos dar o grau aí Pra depois seguir a viagem Tamo junto Vamos lá Vamos lá Fazendo serviço ali E a gente tá aqui Esperando Pra consertar É broca Mas é assim mesmo Tamo junto Tchau Tchau Tchau